Site para quem quer trabalhar com contabilidade online. Qual o conceito? Como que deve ser aí? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Lembrando que quem ficar aí até o final e responder a pesquisa aqui do canal vai ganhar um brinde digital, então vale a pena conferir. Bom, a tecnologia tem crescido de forma acelerada com os anos, alcançando todas as áreas e segmentos do mercado. E um grande avanço aí é a internet, com rendes Wi-Fi espalhados pelo mundo inteiro, fora a cobertura 4G. Devido a esse fácil acesso à internet, atualmente tudo ou quase tudo tem sido feito através da internet. Como por exemplo, pagamento de contas, transações, transferências, agendamentos, cursos online e muito e muito mais. E o mesmo tem acontecido com empresas contábeis. Na verdade, o conceito de contabilidade online é um mercado que promete grandes oportunidades aí para os escritórios de contabilidade. E o site da contabilidade é fundamental aí nesse processo. Porque o site que vai ser aquela ponte entre você e seus clientes, é através do site que você vai se comunicar com eles. Há vários anos atrás já surgiu esse conceito aí de contabilidade online, que tem por finalidade contribuir para gerar um serviço mais ágil e eficiente. Fora que tem um conceito de tentar ser mais transparente também para as empresas, eliminando o fluxo desnecessário de papéis e operando em favor do aperfeiçoamento do tempo. Através do serviço de contabilidade online, o empresário pode ter tudo aquilo que necessita bem mais fácil. Fazendo tudo pela internet, em qualquer lugar e em qualquer horário. Tipo assim, o verdadeiro 24 horas por dia. Para aqueles que tem pretensão de começar um negócio ou já tem uma firma aberta, que tem aí uma rotina muito corrida e precisa ganhar tempo, a contabilidade online, ela se enquadra aí, ela se encaixa na verdade como uma luva. Porque não tem nada mais simples e eficiente do que você ir lá acessar o site e tudo aquilo que você precisar está disponível no site, está disponível em sua contabilidade online. Eu costumo comparar um pouco a contabilidade online com o conceito de internet banking. Por exemplo, antigamente as pessoas iam até o banco. Hoje em dia, muitas pessoas ainda fazem isso. Mas aquela pessoa que já aprendeu a usar o internet banking, seja no computador, seja no celular, dificilmente ela vai querer ir para o modo antigo. Porque o modo antigo você tem que enfrentar fila, é tudo mais lento e burocrático, tem que passar por aquela porta giratória terrível, terrível. Muita gente não consegue nem entrar, fica bloqueado. E já no internet banking não tem isso não, você acessou no celular e acabou. Leo, como que funciona a contabilidade tradicional e a contabilidade online? Qual a diferença entre cada um deles? Você tem que agendar o horário com o seu contador. Muitas vezes o contador não tem tempo, ou você também não tem como ir naquele horário que o contador marcou com você. Já na contabilidade online isso não acontece. Basta você acessar o seu celular no site online, basta acessar no computador mesmo. Enfim, 24 horas por dia disponível para você. Fora que pensando pelo lado do contador, é muito melhor você trabalhar com contabilidade online. Por exemplo, por que você vai ficar limitado a atender as empresas que estão apenas próximas de você? Quanto você pode atender já essas empresas que estão próximas de você no lugar físico, mas também pode captar clientes à distância? Você vai ter um mundo inteiro aí de clientes para poder captar e poder trabalhar. E mais clientes para a sua empresa significa maior lucratividade aí para você. Então, para que a contabilidade online seja bem eficiente, é importante ter um site bem desenvolvido. Layout moderno e responsivo, páginas bem elaboradas e conteúdo altamente informativo. Área restrita e por aí vai. Ou seja, basicamente um site bem preparado e com planejamento. Tendo isso, é possível conquistar muitos e muitos clientes aí com a contabilidade online. Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. No final agora desse vídeo, eu vou deixar um link para você clicar e poder acessar a nossa pesquisa. Responda a nossa pesquisa aí sobre contabilidade online e no final ganhe um brinde totalmente gratuito e digital. Você não vai levar nem três minutinhos aí para responder a pesquisa e já vai poder ganhar o seu brinde aí. Então acessa lá, www.contabilidadeonline.com.br. Te vejo lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri